Tem Fórmula 1 nesse fim de semana, mas hoje, sexta-feira, não tem treino nem nenhum tipo de atividade de pista. A corrida é o grande prêmio de Emília Romagna, em Imola, que tem esse nome porque já houve um grande prêmio da Itália, aquele de Monza, que foi vencido pelo Pierre Gasly. Essa ideia de não entrar na pista na sexta-feira é uma experiência da Fórmula 1, com vistas a uma redução de custos e da carga de trabalhos no fim de semana de corrida, mas a possibilidade dela ser aprovada é pequena. Isso porque só um dia de treino reduz drasticamente o poderio das equipes ricas, que perdem a chance de melhorar o acerto depois dos treinos da sexta-feira. Normalmente, elas usam as informações colhidas nas três horas das duas primeiras sessões de treinos para que suas centenas de engenheiros afemir os carros em seus supercomputadores e aplicativos de simulação nas suas sedes. A semana também teve mais alguns passos na dança das cadeiras. Ou melhor, não passos, já que nada mudou. Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi foram reconfirmados na Alfa Romeo em 2021. E Pierre Gasly, como já tinha sido avisado, vai continuar na Alfa Tauri mesmo. O chefão Christian Horner explicou por que Gasly não vai voltar para o Red Bull, como muita gente queria. Horner disse que os dados da equipe mostram que Gasly não foi melhor do que Alex Albon na Red Bull. E que não vê por que esperar que Gasly consiga suportar melhor a pressão de correr ao lado de Verstappen do que fez no ano passado. Segundo ele, Gasly se beneficiou do carro da Alfa Tauri ser mais fácil de guiar do que o da Red Bull. E que também na Alfa Tauri não existe a pressão que existe na Red Bull. E que essa pressão foi um dos motivos dele ter ido tão mal. Outro ponto de comentário dessa semana foi o esboço do calendário de 2021. Para a desilusão geral, Portimão, Mundial e Nürburgring, palcos das melhores corridas desse ano, não constam dos planos. Voltam e soçam o circuito de Paul Ricard, na França, e o de Barcelona, onde ninguém ultrapassa ninguém. Ah, e incluíram um grande prêmio no Brasil no autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro. Só que esse autódromo ainda não existe. E nessa semana foi bloqueada a concessão de licença ambiental pelo INEA, Instituto Estadual de Ambientes do Rio de Janeiro. A chance desse grande prêmio do Brasil acontecer em 2021 é mínima. O único autódromo viável seria Interlagos, mas a International Promotions, que organizava a corrida, e a Liberty Media, que promove o campeonato, andam às turras desde o primeiro momento. A consequência mais provável disso é a Fórmula 1 não vir por aqui no próximo ano. Voltando à Imola, a retomada da Covid-19 levou o governo italiano a impor o fechamento dos portões. Só que esse veto veio nessa semana, depois de iniciada a venda de ingressos para o público. Prejuízo certo para os organizadores, que contavam com essa renda e com a venda do Hospitality Centers para compensar as despesas que já foram feitas. A pista de Imola já não é a mesma de 1994, ano que traz as piores memórias das últimas décadas para a Fórmula 1. Foi lá que morreram no mesmo fim de semana o austríaco Roland Ratzenberger e o ídolo Ayrton Senna. A curva Tamburello, tristemente famosa, era um trecho de altíssima velocidade, feita a 300 km por hora, sem dificuldade para os pilotos, mas forçava muito os pneus e suspensões. Hoje ela não existe mais. Foi substituída por uma chicana de baixa velocidade. O circuito tem trechos velozes e lentos. É estreito e por isso as ultrapassagens são difíceis. Mas como a Fórmula 1 não corre lá desde 2006, nenhuma equipe tem muitas informações sobre suas características. Naquela época, os pneus eram frisados e os motores eram os V8 de 2.400 cilindradas aspirados. A única equipe que andou por lá recentemente foi a Alfa Tauri. Gasly andou 100 km com o carro desse ano nos chamados dias de filmagens publicitárias, mas também andou com Toro Rosso de 2018. Logicamente, as informações que a Alfa Tauri conseguiu foram parar na mão da Red Bull. Esse pode ser um ponto a favor dessas duas equipes, já que a programação desse fim de semana prevê um só treino livre de uma hora e meia na manhã do sábado e de lá direto para a prova de classificação. Essa redução de treino já ocorreu em Nürburgring, onde o mau tempo inviabilizou as duas sessões na sexta-feira e parcialmente em Portimão, onde o asfalto novo e duas bandeiras vermelhas na sexta-feira deixaram as equipes e os engenheiros quase as cegas. O resultado foram duas corridas excelentes. Se espera o mesmo de Imola. Quando se corre uma pista desconhecida, o mais importante é fazer os pneus entrarem na melhor temperatura de funcionamento. Mas isso é muito difícil sem as informações da sexta-feira, mesmo que todas as equipes recebam todas as informações sobre as características do asfalto. Nada substitui as simulações de classificação e de corrida. Nesse fim de semana, a Pirelli vai disponibilizar sua faixa intermediária de pneus. O duro vai ser o C2, o médio vai ser o C3 e o macio vai ser o C4. Mesmo com todas essas diferenças, é muito provável uma nova vitória da Mercedes. E nesse caso, o maior candidato é Lewis Hamilton, que pode chegar a 98 pole positions e 93 vitórias nesse fim de semana. O outro piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, continua progredindo. Às vezes, até consegue ser mais rápido na classificação e tem liderado as voltas iniciais. Mas ainda não está pronto para se impor a Hamilton. Para a Red Bull, as longas retas de Imola vão ser o maior problema. Sem potência para acompanhar as Mercedes, Verstappen deve ficar a corrida toda em terceiro, sozinho. Seu companheiro Alex Albon continua um ponto de interrogação. Ele, que consegue melhores resultados nas provas de classificação do que nas corridas, vem de uma prova em que foi sacrificado para que a equipe visse se valia a pena trocar os pneus de Verstappen. Mas, de qualquer maneira, ele não iria além de um 19º lugar. A Ferrari vai para a terceira corrida do ano na Itália, sem chance nem mesmo de pódio em condições normais. As novidades aerodinâmicas melhoraram um pouco o carro na avaliação dos engenheiros e de Charles Leclerc, mas não na de Sebastian Vettel. Vettel, por sinal, se envolveu em uma troca de farpas à distância com o chefão Mathieu Binotto. Depois da corrida de Portimão, Vettel disse que acha que os dois carros não são iguais. Binotto rebateu dizendo que são absolutamente iguais e que se espera mais de um segundo piloto do que o décimo lugar. No segundo pelotão, os Renaults devem se beneficiar das retas mais longas, mas ela vai ter de ficar de olho na McLaren, que resolveu dar um passo atrás nas inovações e parece ter reencontrado seu melhor caminho. O mesmo se pode esperar da Alfa Tauri, ou de Pierre Gasly, que tem conseguido compensar as deficiências no motor Honda. Já seu companheiro, o russo Danil Kvyat, parece cada vez mais perto da porta de saída. Seu lugar deve ser tomado pelo japonês Yuki Tsunoda, o protegido da Honda. Por hoje é isso. Eu volto amanhã em uma live aqui mesmo no meu canal no YouTube, a partir das nove e meia da manhã. E não se esqueçam de deixar seus palpites no bolão do Lito. O prazo é até o começo da prova de classificação e você pode mudar seu palpite até o último minuto. É só acessar meu site www.litocavalcante.com.br. Eu espero vocês amanhã. Até lá e um grande abraço.